Senhor Presidente, senhores deputados, galeria, imprensa, Senhor Presidente, hoje eu venho trazer uma informação que me foi passada de suma importância lá para a cidade de Bacabal. Nesta tribuna nós já aqui relatamos a dificuldade que nós temos hoje na cidade de Bacabal de escola de ensino médio, principalmente numa região, uma das regiões mais importantes da cidade, que fica na estrada da Bela Vista, que tem bairros, comunidades grandiosas, bairros da areia naquela região, Novo Bacabal, o conjunto Terra do Sol, que é um dos maiores conjuntos habitacionais hoje da cidade de Bacabal e que a grande dificuldade que se tem hoje para os jovens, para os estudantes, é o acesso ao ensino médio, pela falta de escola de ensino médio naquela região. E hoje, deputado Edvaldo Holanda, eu fiquei muito feliz que recebi a notícia, inclusive do nosso querido secretário Filipe Camarão, da Educação, que o governador Flávio Dino autorizou, que o Colégio Caique, que é uma escola já antiga lá em Bacabal, que fica na comunidade, no bairro Freio Solano, que está desativada, inclusive, há cerca de três anos, pela decadência da sua infraestrutura, como se passou por todos os caíques em todo o Maranhão. E o governador autorizou o secretário Filipe Camarão a fazer a reforma e recuperação de todo o caíque para transformar o caíque numa escola digna, uma escola de ensino médio que será tão importante para a vida dos estudantes de Bacabal. Como eu disse, principalmente os estudantes daquela região da Estrada da Bela Vista, que hoje não têm acesso pela falta de vaga. E para se ter ideia, deputado Rafael Leitoa, que também tem o mesmo problema na cidade de Timon e também foi autorizado em Timon, os estudantes hoje daquela região, eles têm que se deslocar da sua casa, da sua residência, para o outro lado da cidade de Bacabal, em busca de um ensino médio. Isso dificulta, claro, o aprendizado, dificulta a ida desse estudante, que já vive numa situação precária, de dar continuidade ao seu ensino. E a nossa luta aqui na Assembleia, nesta tribuna, foi sempre de reivindicar a recuperação dessa escola caíque, porque é uma escola que está implantada numa região importante da cidade de Bacabal e que os estudantes estavam desassistidos pela falta de vagas, pela falta de oportunidade no ensino médio. E com a autorização do governo de fazer esta recuperação, isso traz a esperança, isso traz a perspectiva de futuros melhores para os jovens bacabalenses, para os estudantes bacabalenses, darem continuidade ao seu ensino. Porque eu acho que acreditamos que só através da educação é que nós vamos, a cada dia, melhorar mais o nosso Estado e dar perspectiva para esses jovens se transformarem em pais e mães de família, com condições de manter a dignidade dentro dos seus lares. Então, eu fico muito feliz porque é uma luta nossa essa reivindicação e que hoje esse sonho vai começar a ser concretizado. Segundo o nosso querido secretário Filipe Camarão, já está, a licitação, ela já foi estartada num valor de mais de 3 milhões de reais. Então, aquela região da Bela Vista vai ser contemplada mais uma vez com o ensino médio, que é tão importante na vida da nossa cidade e principalmente, como eu disse, para os estudantes bacabalenses. Muito obrigado, senhor presidente.